O grupo Ativista faz manifestações contra mudanças climáticas em mais de 60 cidades pelo mundo. Larissa Coelho. Ativistas contra mudanças no clima organizaram protestos em cerca de 60 cidades ao redor do mundo nesta segunda-feira. Milhares de manifestantes bloquearam ruas pedindo aos governos que tomem medidas para a redução das emissões de gases estufa. Em Londres, um grupo se amarrou a um míssil falso exigindo que os fundos gastos com submarinos nucleares sejam redirecionados para políticas climáticas. Em Nova Iorque, manifestantes jogaram sangue falso na escultura do touro de Wall Street, um símbolo do poder capitalista americano. Protestos também foram registrados em Paris, Buenos Aires e Sydney e centenas de pessoas foram detidas. Os atos deram início a duas semanas de manifestações pelo meio ambiente organizadas por ativistas do grupo Extinction Rebellion. O movimento se tornou conhecido em abril deste ano, quando bloqueou o trânsito do centro de Londres por 11 dias. Mais de mil manifestantes foram presos na ocasião e pelo menos 850 estão sendo processados por delitos contra a ordem pública.